Podia estar viajando e tal Legal pra caramba estar aqui com vocês É a última apresentação da Ronca3 no ano Então eu acho que eu posso falar Eu também acho Eu falo pela banda toda quando eu digo Vocês são do caralho Esse tempo todo com a gente Um monte de gente toda vez Obrigado de verdade e de coração Espero que vocês gostem tanto quanto a gente Um monte de gente Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí